Segura no forró, manozinha no teclado A gente conversa, cê usa a palavra Só vê no olhar E quando cê prende seu cabelo em minha mão É roupa do chão A gente se gosta como os namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas o nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar No romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa, cê usa a palavra Só vê no olhar E quando cê prende seu cabelo em minha mão É roupa do chão É roupa do chão A gente se gosta como um namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas o nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, 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 oh Obrigado.